Você que gosta de camisas cheias de cores, cheias de desenhos, você gosta de camisas, obviamente, dos anos 90 e de goleiro. Essa aqui é uma bem legal, hein? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair E aí, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Apresento aqui pra vocês uma camisa muito chamativa, muito colorida, e que foi usada pelo Juventus em 96, a camisa da Goalkeeper. 96, eu acho que 97 também chegou a ser usada um pouco, né? Essa camisa aqui, ela é daquela marca Goalkeeper que a gente falou no outro vídeo. Vocês podem ver aqui que a gente já contou a história de uma camisa da Goalkeeper, a camisa de linha, a camisa dos jogadores, a Grenat. A branca a gente vai fazer ainda um vídeo em breve. A gente fez um unboxing de uma em branca também. Ah, veja aqui também o unboxing dessa branca. E essa aqui é uma camisa exótica. Bom, não é tão exótica porque naquele tempo era assim mesmo que eram as camisas de goleiro, né? Além de chamar atenção pra posição, né? Pra personalidade do goleiro, ainda tem goleiros que achavam que uma camisa de cores fortes ela faz com que ele fique maior na frente do atacante. Em vez de ser um alvo, um gol, fica o alvo ele. E aí o atacante fica perdido e acaba errando, né? Bom, talvez por causa disso uma marca que tem o nome de Goalkeeper, né? Que quer dizer goleiro, obviamente. Pensou em fazer uma camisa bem, aí cheguei como se falava naquele tempo, né? E também como era da época, tem essas cotoveleiras acolchuladas na camisa, né? Colocamos a camisa aqui no nosso aparato tecnológico, né? Pra gente poder ver direitinho todos os detalhes dela. Veja só que esse desenho aqui, ou foi alguém que jogou a tinta assim, né? Com o pincel, ou então é uma representação de um estádio, né? Eu acho até que poderia ser, parece assim, tem o formato de um estádio. Não sei. Se ninguém nos desmentir, então fica assim no estádio. Se não, até segundo a opinião, ou até que apareça o artista que fez aqui essa obra, é um estádio, né? Aqui você vê que o símbolo do Juventus foi colocado numa tinta, não sei o que, em branco. Que não é uma cor mais recomendada pra ser colocada em cima do amarelo, né? Ele fica praticamente sumido. E com esse monte de outros desenhos também, fica mais sumido ainda, né? E aqui do outro lado a gente vê que a Golkeeper usou um logotipo bem diferente daquele que tá nas camisas de jogo, né? Aquelas camisas que nós já vimos nos vídeos aqui do canal. Um logotipo especial pra uma camisa de goleiro, né? E também com um contraste bem ruim aí. Nas costas, na falta de um desenho mais exótico, mais exuberante. Foi colocado aqui o número 20 dentro de um quadrado branco. Meio desnecessário isso, mas acho que talvez até pra questão de estamparia, é um jeito mais cômodo aí pras marcas fazerem, né? Acho que elas deixam o campo aqui aberto pra ser feito o número depois. Essa camisa aqui, por muito tempo, eu achei que fosse uma camisa de futebol de salão. Afinal de contas, o número 20 não é um número que goleiros costumam usar. É mais comum o futebol de salão, o futsal. Mas, pensando bem, pensando melhor, naquele tempo o futebol paulista exigia a numeração fixa. Então pode ser que o goleiro do Juventus tenha sido escrito, um dos goleiros, né? Tenha sido escrito com o número 20. E aí ficou essa camisa com esse número aí. Aqui na gola atrás, né, também tem o desenho. Esse GK aqui, desse jeito, é que era o logotipo que a marca usava nas camisas dos jogadores, né? Então aquela camisa grenar que nós vimos era assim. Mas na de goleiro é um outro logotipo, né? E a outra coisa legal que fica pra vocês é um convite. Porque essa camisa aqui, ela vai estar exposta no Museu do Futebol, lá no Pacaembu, no estádio municipal aqui em São Paulo. Então, esse ano vai ter uma exposição em homenagem aos 100 anos, ao centenário do goleiro Barbosa, né? Mas lá vai ter um painel de camisas de goleiro e vai ter essa aqui, que vai estar exposta lá. Então não deixem de visitar. A gente também vai mais pra frente ver também de fazer uns vídeos lá. De repente a gente até se tromba lá, quem sabe, né? De máscara, melhor, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Uma camisa de goleiro diferente, exótica. Mas que, bom, pros padrões dos anos 90, nem é tão exótica assim. É uma camisa espalhafatosa na medida que a época exigia, né? Então é isso aí. Se liguem no canal e curtam o nosso vídeo. E compartilhem com os amigos. Vamos trazer mais juventinos pra cá. Na semana que vem tem mais um vídeo com coisas diferentes. Acompanhe nas redes sociais pra não perder nada. Até mais. Tchau. 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 Tchau.